Eu vou penalizar a equipe, hein? Vamos, vou parar aqui, vou ficar aqui no meio que a gente vai fazendo aqui. Segura aí. Atenção. Um, dois, três e já vai! Não, 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 ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Eu tenho que engolir, deixa ele engolir, deixa ele engolir, deixa ele engolir. Tem que engolir, engolir tudo. Manda engolir, fica com a boca vazia, boca vazia. Come, come. Lá, lá, lá. Tem que engolir tudo, vamos sair ali. Lá, lá.